Olá amigos, é verdade, cá estamos, VTT Turca Tenso, cá está, Imarais, cá está, Portugal, cá está, e olha, o VPN é garantido, e já estou sem falta a dar, ai não, já estou com falta a dar, mas era melhor estar sem falta a dar, vamos lá, desejam sorte e eu moro de estar cá, quero chegar ao fim, beijinhos.